É hoje, galera, tá chegando a hora, tá chegando a hora da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo e a gente traz aqui no canal Cabeça do FIFA uma seleção brasileira do FIFA Mobile, galera. Eu vou escalar a minha seleção que eu acho que vai começar o jogo e tudo mais, né? E a seleção que eu escalaria também, né, galera? Essa seleção é a seleção que eu optaria por iniciar a partida, por jogar, iniciar a Copa do Mundo no FIFA Mobile. Espero que vocês gostem, tá, galera? A gente já vai partir aqui logo pras compras. Espero que o Brasil faça uma estreia top aí. E o que você tá achando, cara? Tá ansioso aí pra esse jogo? Como é que tá, velho? Fala pra mim aí, galera. Fala pra mim se você tá ansioso. A gente vai aqui escalar, então. Vamos lá pro mercado primeiro. A gente vai montar a seleção brasileira, tá, do FIFA Mobile. Cartinhas da Copa, galera. A gente vai comprar junto essas cartas aqui. Vocês vão comprar comigo. O goleiro a gente já sabe quem é. País, a gente vai botar Brasil, né? O goleiro é o Alisson, né, mano? Vamos comprar aqui. Vamos ver se tem, cara, essas lendas aí. Será que tem? Tem, o Alisson tem. Tá baratinho, R$190,00, dá pra montar uma seleção. Então a gente vai jogar com esse time, cara. Vamos enfrentar adversário brabo aí. Adversário do Division Revals mesmo. E vamos ver como é que a gente se sai, tá? Na lateral direita, cara, quem tirou aquele Danilo da Copa tá muito bem, cara. Ó o Daniel. Vamos botar o Dani só pra zoar, mano. Vamos botar o Dani, cara. Embora eu acho que vai ser o Danilo. O Danilo não tem pra comprar. Mas eu vou botar aqui R$116,00, vá que até o final, né? Aqui, compre. Vamos ver o Dani quantos tem aí. O Dani que tá sendo muito contestado aí pela sua convocação, né? Porém, tá aí a lenda, né? Vamos botar aqui, então, o Danilo. Se não der, a gente compra o Daniel Alves. Já começa com lesão aí. Se não, bota o Militão na direita, né? Vamos botar aqui, então, o zagueiro. Nossos zagueiros aí, então. Brasileiros. Marquinhos, né? Tomara ter todos, cara. Eu não sei se o Vini vai ter, galera. Não sei se o Vini vai ter. Tem uma cartinha que eu já vou deixar ali, tá? Eu vou deixar ali. Vamos comprar o Thiago Silva e o Militão aqui também, galera. Vamos comprar esses três aqui, né? Vá que a gente não consiga o Danilo. Eu vou botar o Militão na direita, tá? Na lateral esquerda, eu vou colocar aqui, então, Alex Sandro, cara. Que é seu titular. Porém, não tem, cara. Vamos botar o Alex Telles aqui. O meu lateral seria o Alex Sandro, tá, mano? Eu escalaria. Porém, o Alex Telles também é um bom lateral esquerdo. Na posição de volante, a gente tem o Casemito, né? O Casemiro e o Fabinho. Cara, eu gosto muito do Fabinho. Não sei vocês aí, mas eu acho ele um jogador muito versátil. Gosto bastante dele jogando aí na vida real. Gosto muito dele. E aqui a gente tem na posição de, vamos ver, MD, MC, ME. Vamos pegar essas três aí. Vamos ver se a gente tem aqui. A gente já vai comprar o Vini. Vini tem bastante. Que top. Vini tá muito rápido essa carta dele aqui. Cara, cartas básicas, mano. O Rafinha, a gente vai olhar uma por uma dessas lendas aí. Vem comigo. Lucas Paquetop. Com certeza. E aqui, Gabriel Martinelli. Vamos ver como ele tá? Tá bem até. Tá bem rapidinho até. Porém, não vamos levar ele, não. Na posição de meia, que seria o Neymar, né? A gente já tem o Neymar, cara. Eu vou usar aquele Neymar que tá ali mesmo, tá, galera? Vou usar a única cartinha mais upada. Vai ser aquela ali do Ney, tá? Aqui pra comprar o Ney até também não tem esse Ney 89, tá? Na posição, então, dos atacantes, eu vou comprar mais cartas aí pra gente ter umas opções. Vou comprar aqui o Richardson, vai ser meu titular, tá? Vai ser meu titular. Provavelmente do Tite também, com certeza. Tem o Pedroca aí, que os flamenguistas compraram muito. Não vou conseguir comprar agora. Tem o Rodrigo, também vou comprar. Pra gente ter como opção no time, cara. Segundo tempo aí, se precisar. O Anthony e o Gabriel Jesus. Vamos montar esse time aí e jogar uma partida do Divisão Rivals com ele. Vamos ver se a gente conseguiu comprar o Danilo. Cara, o Danilo veio, cara. O Danilo veio. Tá ali o Danilo, ó. Beleza, temos todas as cartas aí. Vamos ver se o Anthony veio. Subiu o preço da lenda. Vamos ver aqui. Todos comprados. Tá aí a nossa seleção brasileira, então. Olha aí, cara. Será que veio o Hexa, galera? Será que veio o Hexa? Vamos lá, então. Vamos torcer aí. Amanhã tem live. Quer dizer, hoje tem live, galera. Tem live é 1h15 da tarde. 1h15 da tarde até umas 3h aí, 3h15. Vai ser uma live rápida. A gente vai conversar sobre a seleção e muitas coisas do evento também, que tá chegando cartas novas também, tá? Então é isso aí, galera. Compramos as cartinhas. Vamos lá montar o nosso esquadrão brasileiro, cara. Vamos ver como é que dá aí. Como é que fica esse time. Vamos botar aqui no gol o Alisson. Vamos botar aqui, então, cartas brasileiras, certo? Brasil. Beleza? Cadê a lenda? Já tinha um Alisson ali. Tu vê só, já tinha ganho um Alisson. Talvez eu tenha ganho outras cartas aí também. Mas não quer dizer. O Danilo aqui também. O Alexander eu não ganhei, não. Vamos botar aqui. Essa aqui eu acho que é a minha seleção, tá, mano? Isso que vai a campo amanhã. Cadê o Marquinhos? Tá aqui. Eu acho que é a seleção brasileira que vai a campo amanhã, tá? Thiago Silva. Eu vou colocar o Neymar mais de MC, tá, mano? Não reclame aí, cara. Não reclame. Eu sei que o Ney joga de ponto esquerdo, joga de meia. Mas eu acho que ele vai, cara, vai vir buscar um pouco mais a bola aqui. E, cara, aqui eu acho que vai ser legal aqui botar ele aqui. Então, eu tenho o Paquetá aqui, que eu acho que vai jogar. Vamos ver. O Ney tá, o Ney e o Paquetá. A gente vai botar aqui o Casemiro, tá? Cadê o Casemiro? Eu já vou arrumar o time aí, vocês vão ver. Eu tinha um Fabinho ali também, né? Bom que eu tenho jogadores aí na reserva. O Ney vai ficar o diferenciado aí do time. Vamos já arrumar a formação aqui antes, tá? 4-3-3, com atenção. Eu vou usar o Neymar pela esquerda aqui, mas como MC, tá, mano? Como MC mesmo. Aí ele vai fazer essa transição de puxar a bola e levar pro ataque, tá? E na ponta direita, eu vou usar aqui, cara... Quem eu vou usar na ponta direita? Anthony. Cara, vou usar o Rafinha, galera. Vou usar o Rafinha, que o provável titular de amanhã vai ser o Rafinha, tá? Vai ser o provável titular de amanhã. Rafinha. Posso usar o Rodrigo também? A gente tem o Rodrigo. O Richardson. E aqui a gente vai usar o Vini Júnior. Também tá improvisado. Ele vem na posição de ME. Tem dois Vini ali, então, né? Tá aí a nossa seleção, que vai pra Copa. O Neymar se destuou, mas ele é o Ney 110, né, galera? Então ele vai ajudar nós aí. O Hexa vem. Ficou 108. Vamos botar aqui no banco algumas cartinhas aqui. Vamos tirar essas lendas aqui. E vamos deixar só os brasileiros aí, cara. Vamos botar o Fabinho ali já. Que é uma cartinha que talvez no segundo tempo a gente precise usar. A gente vai colocar quem mais aqui, cara? A gente tem o Militão. Vamos adicionar mais brasileiros aqui. Vamos botar aqui, então. A gente coloca aqui. País tá certo. A gente coloca mais um filtro aqui. A gente vai colocar da Copa, né? E aí vai aparecer todos aqui. Gabriel Jesus. Segundo tempo, com certeza, vai estar entrando. Que é uma boa carta aqui. Aqui a gente tem o Antony, que também vai entrar no segundo tempo. E o Rodrigo, talvez. Vamos ver se o Rodrigo vai ter uma brechinha aí também no segundo tempo. Vamos ver como o Rafinha se sai nesse time, cara. Vai ser difícil jogar contra adversários com time upado e times bons, né? Mas tá aí a nossa seleção, cara, ó. Vamos ver como tá o Richardson aqui. O bom é que ele é 5x5. Tem 4 de drible já. Cara, vai dar pra dar uma incomodada, galera. Vai dar pra dar uma incomodada. Se não tomar 5x0 na estreia aí, tá bom, né? Ó, Rafinha. Caramba, cara. É boa essas cartinhas, mano. Pra ser cartas elite, tá ligado? Muito boa, velho. Olha o Paquetá. Nossa, bom fôlego. Casemiro. É, a defesa que fica naquela questão, né? Mas vamos lá. Vamos jogar com esse time. Vamos ver como a gente se sai. Pra estreia do Brasil na Copa do Mundo no FIFA Mobile. A gente vai enfrentar um adversário já melhor, né? Com certeza. O time dele, olha ali. O meu é 100. 110, 71. O 110 é por causa do Neymar. O time dele tá muito melhor, né, galera? Porém, a gente vai brincar ali pra ver como é que sai. O Teodoro, inclusive, é inscrito do canal, cara. É inscrito do canal aí, o Teodoro. Eu acho que a gente já joga nas lives às vezes aí. Aí o Vini Jr. O Teodoro, se ele estiver olhando o vídeo amanhã, ele fala aí com nós aí. Dá o ok dele aí. Como o Brasil e a Argentina já, galera. Olha o Danilo. O Paquetop pra esquerda. Olha o Richardson. Já abriu o jogo. Olha o Paquetop. Ah, o bom é que eles têm 5 D-Drip, pelo menos, né? Olha o Rafinha. Ah, o chute é muito fraco, né? Tem que chegar mais perto. Wander Sarno gol ainda. Não vai ser fácil. Vai, vai, meu garoto. Vai na bola. É difícil marcar aqui, né, galera? Nossos jogadores são bem abaixo da média, né? Mas tá aí. Nossa seleção não se entrega. Se a gente atacar uma e tiver oportunidade também, né? O Danilo com a 7 ali. Vê só. Alvini Jr. Tem todo o tempo pra jogar ainda. Vamos apostar no Neymar aqui também. Nossa seleção brasileira. Será que vira? Aproveitar que o Ney tá upadinho aí, cara. Olha aí. Já deu o lambreta pra cima deles, Ney. Será que amanhã ele vai pra dentro mesmo? Hoje ele vai pra dentro? Amanhã. Eu tô gravando vídeo na quarta, tá, galera? Na quarta de noite. Ó, Vinícius. Olha o Vini. Golaço da lenda. Ah, bateu bem aí, cara. Dá pra brincar com esse time. Não, não quer dizer que eu vou ganhar o jogo, mas... Mas dá pra brincar, cara. O Theodora é cheio dos macetes. Cheio dos driblinhos. Complicar a minha vida aqui. Eita. Ah, que isso? Ficou reclamando o Marquinhos. O Marquinhos levantou o braço, mas... Cara... Se não tá impedido, tá tudo ok. Rafinha. Vamos na habilidade. Vamos pra Ketop. Ai, ai, ai. Esses passes aqui, cara. Tá dando muito errado. Não sei pra vocês aí. Pra mim tá dando. Segurou bem, hein. Bom, Rafinha. Palnei aqui. Boa. Ai, cara. Essa aí não era pra pegar, mano. Pegou, hein. Pô, o Richard. Pô, dá pra se divertir com esse time, hein. Dá pra se divertir legal com esse time, cara. Vamos trocar aí. Vamos botar o Anthony. Vamos botar o Anthony, então. Vamos reforçar a lateral direita? Não. Vamos deixar aí um espaço pro... Pro Gabriel pro segundo tempo. Vai, Vini. Pra dentro. Perderam a bola. Acabou a jogada. Olha o pombo. Ai, meu goleiro. Pegou. Esse Wanderseu é muito bugado, cara. Vai. Bom. Ah, cara. Caio Silva. Dani Lovski. Ah, força física é muito pior. Muito abaixo, né, cara. Jogador elite que não tá upado. Olha ali. Caraca, velho. Pensei que ele ia chutar. Tá bom. Mandou bem. Ah, seleção não vai começar assim amanhã, né, galera. Não vai começar desse jeito aí. O legal é que depois a galera me chama de ruim, cara. Tem uns parceiros aí que vem... Cabeça até muito ruim, cara. Como é que tu toma 3x1? É, cara, é que os jogadores que é bem ou mal, se eles dão uma upada, eles ficam melhor, né? Na defesa, né? Mas a gente tenta brincar, né? Se divertir. O Paquetá. Girou legal. Que isso, Ney? Pelo menos fizemos um gol, cara. Fico feliz já. Tô gaguejando. Vamos jogar, irmão? Ué? Isso. O Van Dijk ali não tem como, né? Caraca, que zagueiro bom. Tira, Alex Telles. Bom jogo, cara. Gostei da seleção. Dá pra brincar, tá? Eu acho que se upar esse time aí, fica melhor. Se upar esse time aí, fica melhor. Mas, claro, não dá pra competir, pra competição. Mas pra se divertir, pra brincar. E o jogo também é feito pra isso, né? Não só competir também. Fica legal, ó. Competição ficou boa. Tá legal. Vamos aqui dar uma olhadinha nesse time aqui, rápida. Então, cara, dá pra brincar. O time, cara, o time não é tão... Vamos ver se tirar o Ney aqui, quanto fica custando esse time aqui, cara. A gente põe esse Ney aqui. Ele é um time de 2 milhões, galera. Entendeu? Dá pra brincar, pra se divertir. Você não vai querer competir com um time desse, tá? Mas dá pra gente brincar, dá pra zoar, tirar uma onda. Ficou legal. Gostei, tá? Gostei da ideia aí. Vou manter essas cartinhas aí, pra fazer mais conteúdo. Se vocês pedirem mais conteúdo com essa seleção, posso estar upando o time. Deixa nos comentários se você quer que eu upa esse time aí, pra ver conforme for passando a Copa, a gente vai upando. E, cara, vamos montando esse time aí conforme viram as cartas da seleção na próxima semana, né? No próximo grupo, no grupo da seleção. Beleza, mano? Espero que vocês tenham gostado. Tomara que a seleção, então, se consagre hoje, né? Na estreia da Copa, vem pra live aí, uma e quinze da tarde aqui no canal Cabeça do FIFA. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto, tá bem. Tá.